Gente querida, daqui a pouco eu vou estar em Araranguá, lá no Centro Espírita Chico Xavier, para fazer a palestra em busca de sentido. Então, se você puder, vai lá hoje às 19h30 para ouvir essa palestra muito emocionante. Se você não puder estar lá presente, amanhã essa palestra vai estar aqui no nosso canal Pílulas de Renovação. Um bom domingo para você!